E aí, vamos falar de informática? Hoje vamos dar sequência ao nosso curso de WPS Office, ainda falando apenas do editor de texto. Hoje será a oitava aula. Como é um assunto que tem muita informação a ser passada, a aula toda será dedicada apenas a falarmos aqui das tabelas aqui no WPS Office no editor de texto. Então, se você gostou do assunto, do conteúdo, tabelas, já vai aí se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito, ativa aí o sininho das notificações também, dá aquele joinha, aquele like, aquela curtida. Depois da vinheta, a gente já começa a aula. Olá, eu sou o Jair e você está no canal Vamos Falar de Informática. Canal esse destinado a você que tem pouco ou nenhum conhecimento de informática, sempre trazendo aqui a informática de uma maneira mais simples, em muitos termos técnicos, para facilitar o aprendizado. Vamos direto lá para o WPS Office para não perder tempo. Já estamos aqui no WPS Office, nessa folha em branco. As tabelas nada mais são do que uma forma gráfica de você organizar as informações aí dentro do seu documento. A criação da tabela, para você colocá-la no seu documento, é bem simples. É só você vir aqui na guia Inserir e logo aqui abaixo você vai ter a opção Tabela. Clica nela. Aqui você vai ter duas opções que você pode usar. Tem uma terceira, mas a terceira não é recomendável, não é muito boa. Essa opção aqui, desenhar tabela, é algo que eu não recomendo que você use, que aí você vai ter que estar desenhando linha por linha, coluna por coluna. Vai dar muito trabalho. As melhores opções para você usar é essa primeira aqui. E aqui você pode já ver, caso você saiba quantas linhas e colunas exatamente vai ter a sua tabela, você já pode colocar aqui. E aqui nessa parte de cima, você pode ver que ele já vai dizendo quantas colunas e quantas linhas você vai ter na tabela. E você já pode ver também pela parte colorida que vai ficando, conforme você vai passando o mouse. O primeiro número que está aparecendo ali em cima é a quantidade de linhas e o segundo a quantidade de colunas. Conforme você vai aumentando para a direita, vai aumentando a quantidade de colunas. Mas aqui ele tem o limite de apenas 10 colunas. Se você for usar uma tabela com mais de 10 colunas, aí tem que usar a outra opção ali abaixo. E na quantidade de linhas, ele tem o limite também de 10 linhas. Se for usar uma tabela maior que 10 linhas, aí você tem que usar essa opção aqui de inserir tabela para colocar. Vamos fazer com as duas. Vamos aqui fazer uma tabela com 3 colunas e 6 linhas. É só escolher a quantidade, clicou, a tabela vai aparecer lá na folha. Voltar aqui novamente na guia inserir tabela. E agora vamos fazer usando aqui a opção inserir tabela. Aqui vai aparecer essa janelazinha, com algumas opções. E aqui é só você escolher quantas colunas vai ter na tabela e quantas linhas. Basicamente o mesmo processo da outra. A única diferença é que aqui você pode colocar quantas colunas e linhas for necessário. Então essas são as duas formas de você inserir tabelas aqui no seu documento. Por enquanto vamos colocar aqui uma simplesinha. 3 por 3. Tabela criada. E para preencher aqui o conteúdo da tabela é bem simples. É só você clicar dentro do quadrinho que você quer digitar. Lembrando que esse quadradinho, esse retângulo, esse espaço entre as colunas e as linhas é chamado de célula. Essa partezinha aqui é chamada de célula. Aí as linhas é essa parte horizontal da tabela e as colunas a parte vertical. A digitação aqui dentro é normal, com um texto tranquilo. Para passar de uma célula para outra, para seguir a digitação, você pode usar as setas de direção do teclado. Aquelas quatro setinhas. Aí você vai movimentar dentro da tabela a qualquer lado. Pode usar a tecla Tab no teclado se você for para frente. E veja que o cursor, essa barrinha que fica piscando no texto, está na primeira coluna. Se eu apertar o Tab uma vez, ela passa para a segunda. Mais uma vez, passa para a terceira. E se apertar novamente o Tab, ele passa para a linha de baixo. Porque já terminou a quantidade de colunas que tem na tabela, ele vai e volta para a primeira coluna. Mas sempre seguindo essa ordem, sempre indo para frente. Ela não volta nem sobe. Já se for para subir ou para ir para a esquerda, aí tem que ser com as setas ou com o mouse. Que aí você clicando, você leva o cursor para qualquer parte da tabela. Diferente do que acontece quando você está digitando o texto, se você pressionar a tecla Enter, ela não vai passar para a próxima linha da tabela. Ele vai passar para a próxima linha do texto. Ou seja, pressionou Enter, ele vai ficar na mesma linha, na mesma célula, só que abaixo da linha que já estava digitada. No caso de você precisar que a linha fique mais larga, você pode ir pressionando Enter, se for o caso. Ou se não, conforme você vai digitando, automaticamente ela vai passando para baixo, vai aumentando. E vamos apresentar uma frase aqui. Veja que a palavra informática não coube na largura da coluna, aí automaticamente ela vai e fica abaixo. Então, se a frase, o texto que você for digitar dentro da célula for maior do que a largura da coluna, automaticamente ele vai ficar abaixo. Mas aí, se você quiser que a palavra, no caso aqui, que a palavra informática fique na frente, vai ficar tudo em uma linha só, você pode aumentar manualmente o tamanho da coluna. Pode vir aqui em cima da linha da coluna. Veja que quando eu coloco o mouse em cima, ela fica com essa setinha preta. Quando está com essa setinha preta, isso indica que você pode aumentar ou diminuir, arrastar ela para um lado ou para o outro. No caso aqui, eu quero aumentar, eu clico, seguro e puxo para a direita. E aí, ele aumenta a largura da coluna. E com isso, a palavra informática vai e fica à frente. Aí, você vê de acordo com a sua necessidade, se pode ficar abaixo ou se é necessário fazer esse aumento. Mas observe que as duas linhas de baixo também aumentou. As duas células de baixo, melhor dizendo, aumentaram junto com a de cima. Eu vou desfazer aqui. Veja que elas estão pequenininhas, né? Está aqui. Conforme eu puxo para aumentar só a linha de cima, a de baixo vai junto, ela acaba aumentando tudo. Mas, existe uma forma de você aumentar só a linha de cima. Deixar a célula da primeira linha, que está já preenchida, maior. E a célula da segunda e terceira linha, que está em branco, do tamanho que ela está agora. Para selecionar só a primeira célula, para que você possa aumentar só ela, aí você tem que preencher a célula toda. Se você selecionar só o texto dessa maneira, ele não vai. Aqui está selecionado o texto. Se eu puxar, vai as três linhas também. Para que vá só a primeira célula, aí você tem que selecionar da seguinte maneira. Coloca aqui do lado, antes do texto. Veja que o mouse ficou no formato de uma setinha preta para o lado direito. Antes, ele é essa barrinha. Quando você vem aqui, antes, e a linha da tabela, veja que ele ficou nesse formato da setinha preta. Clicou quando ele está nesse formato, aí você selecionou a célula. Todo aquele quadradozinho da tabela. Agora, se você puxar, aí você aumenta só a parte selecionada. Veja que a de baixo continuou do tamanho que estava. Se eu puxar aqui na de baixo, aí vem só a parte de baixo também. A parte de cima que está selecionada, continua lá do tamanho que foi colocado. Terminei de preencher aqui a tabela, mas aí eu percebi que falta alguma informação. Que eu preciso adicionar mais linhas ou mais colunas. E apenas três linhas não vai ser suficiente. Eu preciso de mais. Apareceu mais informações para digitar. Aí você pode, ao invés de você apagar a tabela e criar uma tabela com quatro linhas. Você pode apenas acrescentar mais uma linha a essa tabela que já existe. Para acrescentar, para adicionar ou inserir, como queira falar. Tem algumas opções para você fazer isso. Quando eu coloco o mouse dentro da tabela, na parte de baixo, ele aparece um sinalzinho de mais. Se você clicar nesse sinal de mais, automaticamente ele coloca mais uma linha. Independente de quantas linhas já tenha. Você clicou no sinal de mais, ele vai lá e coloca mais uma linha. Outra forma também é você colocar o mouse aqui depois da tabela. Aqui do lado de fora, do lado direito. Veja que ele está fora da tabela. Você pressiona o enter. E aí ele adiciona uma linha também. Também pode ser clicando com o botão direito dentro da tabela. Vem aqui em inserir. E aqui em linha. É só escolher a linha. Vai ser acima ou abaixo. Pelo adicionar nova linha. Essa opção de inserir acima ou abaixo é mais indicada para você usar quando você precisar inserir uma linha dentro da tabela. Temos aqui a tabela com mais algumas informações. E digamos que você digitou a tabela, mas faltou uma informação. Vamos dizer que aqui entre Pernambuco e Sergipe, pelas informações que eu estou preenchendo, tinha que ter aqui o estado do Maranhão. Que entre Pernambuco e Sergipe. Para não ter que apagar aqui os nomes de Alagoas e Sergipe, para digitar Maranhão abaixo de Pernambuco e depois digitar de novo Sergipe e Alagoas, você pode apenas inserir uma linha entre Pernambuco e Sergipe e com isso digitar o texto que estava faltando. No caso aqui do exemplo, o estado do Maranhão. Para fazer isso, aí você clica com o direito aqui dentro da tabela. Como eu quero inserir o texto abaixo de Pernambuco, eu posso clicar em cima de Pernambuco com o botão direito. Vim aqui em inserir e linha abaixo. Como eu vou inserir abaixo de Pernambuco e eu cliquei em Pernambuco, então inseri linhas abaixo. E aí ele insere a nova linha e aqui eu posso digitar o texto que eu quiser. No caso aqui do exemplo, o Maranhão. Ou a outra maneira, como o Maranhão vai ficar acima de Sergipe, eu posso clicar aqui em Sergipe com o botão direito também, inserir e linhas acima. Porque a linha vai ficar acima de Sergipe, no caso acima daquela célula ou daquela linha que eu cliquei com o botão direito e com isso a nova linha vai ser inserida. Uma outra maneira também, se você preferir, como vai ficar abaixo de Pernambuco, eu posso clicar aqui no final da linha Pernambuco, aqui fora, e pressionar a tecla Enter. E ele também vai inserir a linha abaixo da linha onde estava o cursor. Aí você vê qual dessas três maneiras é melhor lá na hora que você estiver precisando. E agora é só digitar a informação que você precisa. O mesmo processo acontece se você precisar inserir colunas. Eu quero inserir uma coluna aqui depois de Paraíba. Veja que quando o mouse está dentro da tabela, aqui do lado direito, também aparece o sinalzinho de mais. Eu clico aqui no sinalzinho de mais e automaticamente ele coloca uma coluna à direita, ou no caso depois da última coluna. Aí sempre que eu precisar de uma coluna à direita, ou no caso depois da última, é só clicar aqui no sinalzinho de mais e pronto. Se eu quiser uma coluna aqui dentro da tabela, digamos aqui entre Bahia e Paraíba, aí eu faço aquele processo que eu fiz aqui na hora de inserir a linha do Maranhão. Se eu quero ela entre Bahia e Paraíba, se eu clicar na coluna de Bahia, por lá de inserir, então vou ter que inserir à direita. E a nova coluna vem. Como é para ficar entre Bahia e Paraíba, se eu clicar em Paraíba, inserir e coluna à esquerda. Lembrando sempre que se você inseriu no lugar errado, é só clicar em desfazer. Ou pressionar Ctrl Z no teclado, que aí ele desfaz e você pode corrigir o erro, caso tenha feito de maneira errada. E assim você consegue inserir colunas e linhas na tabela de maneira simples. Você pode fazer isso também vindo aqui em cima na guia Ferramentas de Tabela, e aqui do lado você vai ter essa mesma opção. Inserir acima, abaixo, à direita, à esquerda, acima e abaixo a linha, esquerda e direita as colunas. Aí você escolhe a maneira mais prática que você preferir. Lembrando que essa guia Ferramentas de Tabela, ela só aparece se o cursor do texto, nessa barrinha que fica piscando, estiver dentro da tabela. Se ele estiver fora, ela não aparece. Clicou dentro da tabela aí, automaticamente ela vai aparecer. Agora, se o que você precisa fazer é excluir alguma coluna ou alguma linha, vai que você acabou colocando alguma linha demais, né? Linhas a mais, colunas a mais do que precisa. Para excluir também é simples. Você pode selecionar aquela área que você quer excluir. Vou excluir aqui essas três últimas linhas. Se selecionou elas, pressiona a tecla Backspace. Aquela tecla que você usa para apagar quando está digitando. Não é a tecla Delete. É a tecla Backspace. Aquela que tem a setinha virada para a esquerda. Pressionou ela. Aqui é só confirmar. Aquelas linhas que estavam sobrando, no caso aqui, aquelas três aqui embaixo, foram apagadas. Se você usar a tecla Delete, ao invés dela apagar as linhas da tabela, ela vai apagar o texto da tabela apenas. Vamos aqui selecionar Pernambuco e Maranhão. E agora eu vou pressionar a tecla Delete. Veja que as linhas da tabela permanecem, mas o conteúdo da tabela é apagado. No caso, se for para fazer isso aqui pelo teclado. Se for fazer com o mouse, você clica naquela linha que você quer apagar. Se for só uma, vamos usar aqui Maranhão. Clica com o botão direito. Aí vem aqui em Excluir. Vai aparecer aquela mesma janelazinha que apareceu antes. Aqui, como o Maranhão está dentro da tabela, está no meio da tabela, então eu tenho que colocar aqui Excluir, linha inteira. Confirmou. E a coluna, no caso aqui, a linha e o conteúdo da linha será excluído. Foi o mesmo processo da coluna. É apagar a coluna, tirar aqui essa de Bahia, botão direito, Excluir. No caso aqui, aparece Excluir Célula, mas para excluir tudo. Célula, coluna, linha, coluna inteira. Confirmar. E aí ele vai excluir a linha ou a coluna que você selecionou. Esse mesmo processo também pode ser feito vindo aqui na guia Ferramentas de Tabela e Excluir. Veja que ele tem aqui também. Uma outra situação que pode acontecer quando você está trabalhando em tabela, normalmente, na maioria dos casos, o título fica centralizado. E para ele ficar centralizado, se você apenas selecionar ele e vir aqui em Centralizar, como acontece no momento no texto, ele não vai vir aqui para o meio da tabela. Por causa das colunas. Ele vai centralizar, mas vai centralizar apenas no meio da coluna. Para que ele venha aqui para o meio da tabela, aí você precisa apagar essas colunas aqui que estão atrapalhando desde de movimentar para cá. Para apagar, aí você usa um recurso chamado Mesclar Células. Que ele vai transformar essas quatro células em uma só. Ou no caso, transformar as quatro colunas em uma coluna só. Para isso, selecionamos aqui a primeira linha. Você pode selecionar clicando, segurando e arrastando, quando for a linha toda. Ou pode ser clicando na primeira coluna, segurando Shift e clicando na última. Ou se preferir, você colocando aqui do lado, veja que o mouse ficou com a setinha virada para a direita. Você dando um clique, aqui também ele já seleciona a linha toda. Como também, se colocar acima da coluna e ela ficar com essa setinha para baixo, quando você clica, ele pega a coluna por inteiro. Para fazer isso, você pode vir aqui em Ferramentas de Tabela e aqui você vai ter a opção Mesclar Células. Clicou nela, veja que as linhas, as colunas estavam aqui dividindo a primeira linha e não tem mais. E com isso, quando você clica lá em Centralizar, automaticamente ele vai para o meio da tabela, ficando certinho. Uma outra forma de você fazer esse processo de mesclar e centralizar é selecionando e clicar com o botão direito dentro dela. E vai aparecer aqui a opção Mesclar Células. E com ela, acontece o mesmo processo. As colunas são retiradas daquela linha que estava selecionada. E com isso, o texto agora, no caso o título, pode ser centralizado. Vá que você precise que a tabela tenha alguma cor em alguma parte dela aqui para destacar determinada informação. Para colocar cor aqui no preenchimento da tabela, eu não estou falando do texto, eu estou falando do preenchimento no fundo da tabela. Como por exemplo aqui, vamos deixar o título, toda a primeira linha da tabela destacada. Esse preenchimento você pode fazer vindo aqui na guia inicial. E aqui você vai ter a ferramenta sombreamento. Ao clicar na setinha ao lado, vai aparecer aqui essas outras cores. E ao escolher uma cor dessa, a cor vai ficar no preenchimento da tabela. Veja que o texto continua de preto, mas o fundo da tabela ficou verde, que foi a cor que eu escolhi. Isso pode ser feito em qualquer parte da tabela, de acordo, sempre lembrando com a sua necessidade. Seleciona, sombreamento, aí clica na setinha do lado. Clica na setinha, porque se clicar em cima da ferramenta, veja que aqui ela está com uma barrinha verde embaixo. Se clicar em cima da ferramenta, vai ficar essa cor que está aparecendo aqui abaixo dela, que está aparecendo na ferramenta. Se for escolher uma cor diferente, aí você clica na seta do lado e coloca a cor que você quer. Além dessa opção, se você vir aqui na guia estilo da tabela, você vai encontrar aqui alguns modelos já prontos. Fica aqui na seta do lado e aqui ele já tem alguns formatos, tabela já pronto, pré-produzido pelo próprio pessoal lá do WPS Office. E você pode escolher de acordo com a sua necessidade. Só ir clicando em cima, clicando na seta, ele vai mostrar os modelos. Aí você vê aquele que mais lhe agrada, para destacar a sua tabela aí no meio do seu documento. Por exemplo, lembrando que essa opção, que essa guia estilo da tabela só aparece quando você clica dentro da tabela. Clicou fora, veja que ela sumiu daqui. Clicou dentro, ela apareceu. E no caso aqui do estilo, não precisa selecionar. Clicou dentro dela apenas, é só escolher que vai ser aplicado. E por último, para a gente encerrar a aula. E por um acaso aí você precisar apagar a tabela por inteiro, é só você selecionar ela toda e pressionar o Backspace. Quando precisar selecionar a tabela toda, veja que quando você clica dentro da tabela, aqui no canto aparece uma cruzinha. Você clicando em cima dessa cruz, ela já seleciona a tabela toda. Ou, clica dentro dela e pressiona a tecla de atalho, Ctrl e a letra A, que ela também vai selecionar a tabela por inteiro. Precisou apagar, pressiona o Backspace e pronto. Ou, botão direito e exclui tabela também. Se precisar, se for o caso, se você no seu trabalho precisar de duas ou mais tabelas na mesma folha, com informações diferentes e tal, não tem problema. Você pode inserir quantas tabelas você quiser aí dentro do seu documento. Não tem limite, claro, o limite é o tamanho da folha, mas no seu documento você pode inserir quantas tabelas quiser. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula falando sobre as tabelas. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E sempre lembrando, se tem dúvida, deixe aí nos comentários, que se eu souber a resposta da sua dúvida, eu responderei com o maior prazer. No mais, lembrar de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Curte, compartilhe, ative as notificações. Até o próximo vídeo. E vamos falar de informática. Tchau, tchau.